Nessa vídeo-aula você vai ter material pra baixar e uma dica muito importante pro Enem. Deixa que o Tio Queque te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio Queque. E hoje a gente vai falar sobre lixo urbano. Dentre as muitas dicas que eu tô deixando pra você aqui no YouTube, não esquece de acompanhar todas. Tem uma playlist só com as principais dicas e materiais pra você baixar. Totalmente gratuito, tá, galera? Mas se você quiser aula completa, você pode clicar em algum link que vai aparecer por aqui e você vai entrar no meu site. Olha, quando a gente fala de lixo urbano, você tem que pensar que o lixo pode atingir o solo. Quando a gente fala solo, a gente fala de poluição edáfica. Começa pegando papel e caneta pra você anotar, tá, galera? Poluição edáfica. Olha, o lixo pode ter origem hospitalar. Então, o hospital, se não der destino adequado pro seu lixo, chamado de hospitalar, pode atingir, pode até contaminar pessoas com algumas doenças. O acúmulo dele pode provocar deslizamento e também o acúmulo dele pode alterar o pH do solo. Isso quando a gente fala de coisas no solo edáfica, de um sentido geral, tá? Outra coisinha também, esse lixo, ele pode atingir a atmosfera. Uma vez que ele for pra lixões a céu aberto, onde não tenha um tratamento, não tenha um... Todo aquele processamento que o lixo pode fazer, que eu conto muito em algumas videoaulas dentro do meu site. Mas assim, quando a gente fala de atmosfera, a gente tem que lembrar de alguns gases que podem ser poluidores. Esses gases poluidores, os principais em prova, é o metano e é o gás carbônico. Sempre tá caindo, tá? Metano, ele pode vir da degradação da matéria orgânica, ou o que a gente chama de decomposição anaeróbica. Já caiu uma vez no Enem que o metano só é produzido anaeróbicamente. O CO2, ele pode ser produzido tanto de maneira anaeróbica como aeróbica. Mas eles podem estar relacionados com o que a gente chama de efeito estufa, tá, galera? Também o lixo, ele pode atingir lençóis freáticos. Uma vez que o lixo, ele liberado, ele pode liberar o chorume, então entra em decomposição, e pode atingir um lençóis freáticos. Pra quem não sabe, lençóis freáticos, ele que abastece muitos poços artesianos. Tem muitos prédios que estão relacionados a poços artesianos. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra coisinha também. O lixo, o acúmulo de lixo, ele pode atrair insetos, que são muitos, muitos insetos. São vetores de muitas doenças, tá? Febre amarela, eu tenho aí dengue, eu tenho aí a elefantíase, e também roedores, galera. Quando a gente fala em roedores, a gente fala também da leptospirose. Então, lixo ou pode vir de uma maneira geral, o Enem contextualizar e te perguntar uma medida pra você atual, ou ele pode cobrar uma coisa direta, já cobrando um conceito direto. Mas pra isso, você tem que treinar. Então, baixa o material que eu vou deixar pra vocês. Eu espero que você tenha gostado dessa dica, e pra você seguir o canal, basta clicar nesse botão aqui. E para seguir outras dicas, clica nesse outro aqui. Quer um curso completo? Então clica bem aqui do lado. Eu aguardo vocês numa próxima dica.